Em meio de você, liga chorando por ele Diga pra mim, liga pra mim, não liga pra ele Diga pra mim, liga pra mim, não liga pra ele Pra ele, não liga por ele Um abraço, um abraço, um abraço Diga pra mim, liga pra mim, não liga pra ele Diga pra mim, liga pra mim, não liga pra ele Pra ele, não liga por ele Pra mim, liga pra mim, não liga pra mim Olha aqui Aê, menina Aí é pra agarrar o robote da morena Eu lembro que eu amo, eu sempre te amo Te amo, te amo Eu quero fazer, eu sou feliz Diga pra agarrar o primeiro avião Ao destino, a felicidade, a felicidade Pra mim é você Diga pra mim, liga pra mim, não liga pra ele Diga pra mim, não liga pra ele Pra ele, não liga pra mim Vamos lá, vamos lá Vamos lá Olha ali, mano Vamos lá Ah, parabéns Parabéns de açúcar E aí E aí